O agronegócio abre fronteiras e a região do Vale do Arinos experimenta avanços nesta área. Joe Rezende fala dos problemas ambientais e da conscientização do empresário rural. Olha, hoje na Projetária Engenharia, na questão ambiental, hoje é uma área muito delicada, porque a gente pega produtores que estão há anos na terra produzindo, com desmates anterior a 2008, que são áreas consolidadas, e que tem a necessidade de estar se cadastrando no CAR, não só única e exclusivamente hoje pela questão de se regularizar ambientalmente, como para poder fazer um financiamento no banco, é exigido esse cadastro ambiental, como também para um abate no frigorífico hoje do seu gado, também tem a necessidade desse cadastro. E assim, a gente vê que na realidade a gente precisa estar com esses imóveis cadastrados, estar com esses imóveis legalizados, para que se consiga fazer com que o agro consiga girar. Os projetos na área do agronegócio são grandes e os profissionais do setor trabalham alinhados com o homem do campo. Rose Gruber fala da captação de recursos e do momento do agronegócio. A nossa empresa, graças a Deus, nós estamos com uma demanda muito alta, porque a gente trabalha com a parte de crédito, e com essa abertura da agricultura no Vale do Arinos, então a busca por esse crédito é muito grande. Então nós temos muito trabalho e a cada dia mais, graças a Deus. Agora, Rose, o homem do campo, ele precisa estar capitalizado para buscar máquinas e implementos. Há dinheiro para que seja investido na infraestrutura? Tem, tem muito dinheiro para ser investido na infraestrutura. Existem várias linhas de crédito para essa estrutura da fazenda. Existe até no Banco do Brasil, eu cito ele porque é algo que eu tenho conhecimento, uma linha de consórcio para aquisição de propriedade. Então, não vai faltar recurso para ele se estruturar. Sempre a gente consegue colocar ele em alguma linha de crédito. E esse dinheiro não é muito caro, não? Não, hoje ele está girando em torno de 7% a 8% ao ano, a taxa de juros. A captação e distribuição de recursos são oriundos de bancos oficiais e dependem também do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Mas há dinheiro sim para investimentos, explicou o gerente da agência do Banco do Brasil de Juara. Quando a gente fala em Banco do Brasil, não tem como a gente dissociar o produtor rural, né? O Banco do Brasil é o maior parceiro do produtor rural, né? E tem cumprido o seu papel de apoiar o segmento, né? E contribuir para o desenvolvimento da cidade, da região e do país, né? Embora a gente tenha a linha do FCO, né? Que é bastante demandada aqui no Mato Grosso, com recurso escasso para esse ano, né? Nós temos outras linhas disponíveis, né? Para que o produtor consiga o financiamento, consiga melhorar o seu empreendimento, sua atividade, né? E, consequentemente, ter mais resultado e contribuir também aí para a produção que a gente precisa, né? Agora, é evidente que a tomada desses recursos, ela depende de uma série de outros fatores. Desde a preservação ambiental, a legalização da propriedade, de ela estar dentro daquilo que é exigido. Senão, não se tem acesso também a esses recursos, né? Com certeza. Para o produtor ter acesso às linhas de crédito do banco, ter o incentivo do banco, né? Ele precisa estar regular com o seu imóvel, com o seu empreendimento, né? Se não tiver regular, realmente aí fica complicado ter o apoio do banco. E a procura é grande? Temos bastante procura. Nós temos aqui em Joara uma carteira especializada para atender o segmento produtor rural, né? E estamos evoluindo bastante, fazendo bastante parcerias aí, apoiando bastante a produção aqui no município.